Por meio de uma transmissão online, o governo do estado, através do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a Prefeitura de Porto Alegre, anunciaram a contratação de financiamento de mais de 112 milhões de reais para melhorias na rede de abastecimento de água, saneamento e qualificação da gestão administrativa da capital. Com a contrapartida da Prefeitura, o total dos investimentos chega a mais de 123 milhões de reais. A maior parte dos recursos se destina ao programa Avançar Saneamento Porto Alegre. Um contrato para programas e estudos e projetos de rendimento sólido, 4,5 milhões de reais, isso para melhorar a gestão do nosso lixo da cidade. E um programa bem maior, prefeito e governador, de 87,1 milhões de reais, que é para o reforço de todo o sistema São João do DMAI. O sistema São João, para que vocês se situem, é toda a Zona Norte e o quarto distrito ali de Porto Alegre. Praticamente 500 mil pessoas. As melhorias relacionadas à gestão municipal abrangem, entre outros projetos, a modernização da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a revisão do plano diretor e sistemas de gestão escolar e gestão do patrimônio imobiliário. Evidentemente, o Estado só se tornará mais competitivo, melhor destino dos investimentos, com melhor qualidade de vida, se a capital do Estado, onde está 17% do nosso PIB, for esta alavanca para o desenvolvimento do Estado. Evidentemente, todo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul depende muito da capacidade da nossa capital de se destacar no cenário nacional e internacional. E é isso que a gente está vendo aqui, projetos ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade, à dignidade para as pessoas, desde o abastecimento d'água sendo garantido, mas também projetos de planejamento para uma cidade bem organizada no futuro.